Chegando do trabalho agora, e olha só, justo hoje, ela não me veste a capa dela, olha pra isso. Vamos ver se ela adivinha. Tem que dar uma bronca nela, né, porque daí ela desconfia. Bora. Essa nega tá aprontando. Tá com frio hoje, não? E a tua capa aí, ó. Todo dia veste a capa, não tem um dia que não veste. Agora... Eu vim direto pro quarto, nem peguei minha capa. Vou te contar, hein? Provavelmente lá embaixo é mais frio que aqui, ó, aqui tá quentinho. Hum. Não é? Por quê? Hum. O que é isso? Comida saudável é importante? É sua letra, o que você escreveu aqui, desgraçadinho? O que você tá aprontando? É pra ver se você começa a fazer exercício. Faz tempo que você não faz exercício. E o que tem a ver com comida? Com exercício? Eu não sei, é uma charada pra você matar, ué. Comida saudável é importante. Você não acha que comida saudável é importante? Você sempre fala isso. Qual é que é? Então. Se comida saudável é importante... Você comprou alguma coisa? Comprei, mas... Você tem que adivinhar. Não tá? Eu não sei, você tem que adivinhar. Vai procurar pra saber o que que é. Deixa eu ver o que você tá aprontando. Ai, ai. A saudável é importante, ué. Sim, ué. Mas o que você comprou? Vamos ver se você fica fitness agora. Aham. Comida não, eu não tenho que adivinhar. Deixa eu ver. Só tem minhas bananas. Ah, tem outro bilhetinho. Acho difícil. Se tiver fome, você encontra... Encontra onde estou. Se tiver fome, você encontra onde estou. Ué, tem que ter fome, ué. Ué, se eu tenho fome... Banana e laranja não mata fome de ninguém. Se eu tenho fome, eu vou na geladeira, é claro. Não, não. Não, não. Deixa eu ver na geladeira. Aquela... O que que você falou? Então... Nossa, parece que tem alguém... Parece que tem alguém escondido ali. Não, não. Eu vou saber. Ah, eu só... Deixa eu ver se tem alguma coisa diferente aqui. Não tem nada. Aqui está frio. Pensa no calor. No calor. No calor. No calor. Calor. Só uns poucos. O que? O calor pode ser o... Negocinho de ligar aqui também, ó. Que negocinho? Isso daqui, como é que chama isso daqui? Hitter? Tem comida. Ah, não vou pôr nada pra me aquecer. Tá, mas aqui dá pra fazer uns lanches também. Você pendura aqui umas linguiças? A única coisa que eu esquento é... Não. Não tem nada aqui. Não. Só os fome. Aqui meus bilhetinhos, tem alguma coisinha aqui já. Aqui é quente. Mas tem lugar melhor e mais rápido. Engraçadinho. O lugar mais rápido é o que a airfryer. A tua famosa airfryer, né? Não. Eu não deixo mais airfryer pra fazer forno. Tá fazendo propaganda airfryer. Parabéns. Opa. Ué, mas... Queijo? Queijo não é saudável. Ué? Achou. Parabéns. Sua felicidade é a minha. Porque afinal também gosto disso. Aê! Ah, você comprou pra você, então. Não, pra nós, ué. Você não gosta de queijo? Eu amo queijo. Então, mas... Não é tão saudável assim. Não, mas ele é mais saudável porque ele é mais durinho, ó. Ele é um queijo diferente. Eu não me lembro. A gente tem que comprar um queijo desse daqui, ó. Tá aí, ó. Pecorino. 50 meses de cura. É super saudável esses queijos. Não é à toa que na Itália come em tudo. Por que você pôs o pano? É pra proteger. É porque o aqui é molhado. Ah, não tá molhando. É, mas às vezes pega umidade, alguma coisa assim. Pode ser que molhe a airfryer, alguma coisa assim. Mas guarda tudo agora. Guarda tudo porque... Ela não vai comer agora. Não, não. Agora não. Tira daí de dentro esse negócio, senão... Opa, tem alguma coisa aqui pesada. Mais queijo? Tira aí, tira aí, tira aí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí? Sabe qual que é? É o S22 que eu quero É o S22 Ultra Melhor ainda E essa cor aqui É uma cor exclusiva Eles falaram que vão fazer apenas algumas delas Não vão fazer muitas Ai que doido Tá feliz agora? Ai que doido É o presente dos namorados na verdade Mas daí É Mas daí a culpa não foi minha Porque quem atrasou foi eles na verdade Eu tenho que fazer uma reclamação por escrito Por e-mail Por telefone Por mensagem Por fumaça Era pra chegar quando? Era pra chegar no dia dos namorados Mas não chegou Aí era pra chegar Quando você chegasse a Itália Não chegou também Mas Olha Mais vale tarde do que nunca, né? O meu telefone é tão bom Demais, viu? Olha Vê lá ele Dá uma vista E é grande, hein? Olha Cadê o teu? Cadê o teu? Vamos ver o teu A diferença Nossa Caraca Olha a diferença Olha aí Isso porque o meu tá de capinha, né? É Caramba Vê Olha isso aqui A diferença Você viu? Dizem que é o melhor telefone do mundo atualmente Até melhor que o iPhone 13 Eu tava vendo no YouTube Algumas dicas do telefone Diz que a câmera é super Então, gente Olha Vamos testar, né? Mas vamos fazer uns vídeos novos aí Agora Estamos na onda Com a câmera nova E o velho E o novo Vamos cortar o vídeo agora Pra depois mostrar como é que ele é Aí Abre lá Pra galera ver Tirei dentro da caixinha, né? Porque Senão eu já ia matar logo de cara Aí, ó Galaxy S22 Ultra Ultra Ultraman Vamos lá, né? Mostrar Chipzinho Chipzinho Abrir Colocar Ligar Aqui tem o A chavinha Tcharam Minha liguinha Minha liguinha Ih, lá lá Eita, chavinha Como é que a gente tira pra aqui? Tinha que gravar É com o telefone, mas Vamos ver aqui 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 dentro Olha Eu já tinha visto Que o carregador não vem, né? Aquela parte do carregador Eu já tinha visto na internet Não É, agora só vem o cabo Só o cabinho, é É O povo muito esperto Claro Na verdade, eu nem pensei Sabe o que eu devia ter feito? Eu devia ter ficado com ele pra mim E te dado esse daqui Ah, até parece Você lembra que queria o O S22 Não, mas daí esse vídeo aqui Ia tá bem melhor É Agora você vai usar o meu pra fazer Tirou Ué, tem um chip aqui? Esse aqui deve ser da memória Ou não? Ah não, não tem nada aqui, não É pra colocar o cartão aí dentro? Deixa eu ver Mostrar aqui pro pessoal Pelo menos não fica passando Pro outro lado Às vezes a gente A gente põe E fica caindo Pro outro lado Olha que legal Olha a câmera Minha câmera não foca Tá dizendo Sim 2 E sim 1 É Pra quem não sabia Ah, é dois cartões A gente tá difícil focar Mas é assim Esse lado aqui é o sim 1 E esse outro lado aqui É o sim 2 Da hora Então ele põe o sim 1 Né? Aqui é o sim 2 Deve ser por isso que eles enviam dois cartões Ah, provavelmente Já está encaixando de novo Agora O que é isso que eu falei que ele segura Não segura muito não Colocou certinho? Coloquei Esse aqui é aqui Tá vendo aqui Tá vendo aqui o voltinho do... Mas é um método de diferente Que é dois cartões num negocinho só É E é só, né? Normalmente era... Ó, é que agora hoje em dia é tudo assim, né? De encaixar assim Vamos ver se a qualidade é boa mesmo Que nem fala Às vezes na internet eu fico editando Eu acho que não, hein? Samsung eu gosto Samsung Galaxy Olha que deliciosidade Vamos ver Ai, agora o negócio vai ficar bom, hein? A gente tem que fazer pro canal melhorar, né? Aí, o Enter Sim Card Pin Olha aí Ah, eu dei um pin de um cartão E um pin de um segundo Bem-vindo Aí sim, hein? É tipo... É tipo, acho que uma outra proteção Papinha e PUC Que dificuldade Portugal Português de Brasil Ou português de Portugal? Para a sua análise Confira a política de privacidade Para ver como gerenciamos seus dados Concordo com o contato de licença usual Concordo com o envio de dados do diagnóstico Concordo com tudo É, concordo com tudo A gente tem que ajudar eles também Eu sei que muita gente tem medo, mas... Permissões para aplicativos e serviços Samsung Dispositivos por perto Dispositivos usados Usada para procurar aparelhos próximos E compartilhar informações sobre os aplicativos Samsung Ah, televisão, essas coisas, né? É tudo, né? Agenda, atividade física, contatos Dispositivos, tudo isso Mas, assim, é, assim Escolher uma rede Wi-Fi Ah A daqui agora É, essa aqui é a nossa Ih, peraí que assim é complicado É grande É um senhão Eu pensei que ia ter alguma opção aqui Pra já... Já? Pra ler o... O código do vácuo? É Engraçado que não tem É isso, Samsung tinha que ter, hein? Mas eu acho que é porque tá iniciando Porque, enfim, normalmente ele tem aquele sistema de fazer a foto Ah Mas como tá iniciando, então... Vamos lá Vamos lá, então Né? Então o povo vai querer saber a minha senha aqui de casa Ai, ai Quase Tá vendo? Negando a senha pra vocês, ó Vai chegar que vai ter... Todo mundo vai ter a senha Não, mas pode vir aqui em casa que a gente dá a senha, tá? Sem problema Olha só, ele vem aqui com o cabo Esses cabinhos Modernos Que só serve pro teu e pro outro que tem Samsung E pra mais ninguém Vamos lá Viu? Conectado Próximo Configuração do operador Seu telefone precisa ser reiniciado Para configurar os recursos e serviços Não é? Iniciar Nem ligou, já tem que reiniciar Não é? Vamos ver se ele reinicia rápido, pelo menos Cinco segundos já passou, hein? Que demora pra reiniciar Ah, já foi Dez segundos Isso antigamente era rápido Hoje em dia Tá demorando, hein, Samsung Bora, bora Bora que eu não ter o dia todo Não, não Tá fazendo a leitura Calma Esse cara de telefone novo aí Tá muito metido É Vamos lá Só um segundo Já passou um segundo, minha filha Ah, ele vem com 53% de bateria Olha 53% de bateria Hoje em dia dura pra duas semanas É de que a tona menina da bateria é boa, né? Esse aqui Olha lá Youtube live Ah, não Eu tô chegando lá Já tô tanto no Youtube Tinha que atualizar isso daqui De só um segundo para Aguarde um momento Esse negócio de só um segundo Esse telefone é mineiro Só um segundinho Um minutinho Só um minutinho É já ali Rapaz do céu Ele tá dançando Essas bolinhas aí Vai cansar daqui a pouco Essa caixa tá top, hein? Tá É isso aqui É a cor do telefone Será que vem a cor assim? Ou não? É todos iguais as caixas É, eu acho que Tipo, quando tá lá na loja É Aí ele Aí tipo Se você comprar dois diferentes Eu acho que vem O S da cor do telefone Do telefone É porque esse aqui é da cor do telefone É Será que algum dos nossos inscritos Já comprou um desse também? Se comprou Deixei nos comentários E fala pra gente Se O S vem diferente Se não Mas em princípio Sim Porque ele vem todo escrito Na cor do telefone Todinho Até brilho Galaxy S22 Ultra Rapaz Você ama Tá demorando demais Essa configuração, hein? Isso que nem tem nada No telefone Quando tiver Então 22 anos Samsung Vamos embora Samsung Assim vou ter que ralar aquele queijo Ai, ai Já clareou Vamos ver Tô mostrando aí Na real pra vocês, hein? É bom É assim Às vezes Muita gente pode achar estranho Mas é assim É Vocês acompanhando aí Cada passo Também Quem Quem ainda vai comprar É Vê o que vai dar O que não vai dar Porque daí Às vezes pode achar estranho Entendeu? Eu mesmo tô achando estranho Essa demora toda aí Nem configurou nada Ele já tá nessa demora Só que tem que voltar Pra você tirar Não Ele tá falando só um segundo Tem que esperar Já passou Já passou um milhão de segundos Aqui Eu tenho o guia Guia de início rápido Vamos ler ali O guia de início rápido E ficar aqui focado Pra ver se Se ele Se ele vai Fomegar Ah, pois Procurar aqui O guia de início rápido Português Tá lá no meio Rapaz De céu Mas que demora Hein É Canta coisa que tem aí dentro Será? Acho que nem tem em português Tem Tem só em espanhol Ah, não tem aqui em português Não disse É português De português Vamos lá Conectar Conectar Insira Aceda a informação Informação de segurança Só fala isso Só fala tipo Pra você colocar o cartão E tal Aqui tá dizendo Para remover a bateria Para remover a bateria Contact Contact Um centro especializado É o que tá dizendo ali Nossa, tá muito ruim Tá ruim demais Esse negócio Opa Meu cu Meu cu Aí sim, hein Vai Ah não, tem que apertar na língua? Será? Não, acho que ele vai mandar escolher a língua de novo De novo Não, não Mas é melhor esperar o português, né? Vai que Tá complicado o negócio aí E o medo de clicar Ah Tá vendo? Ih, Pedro Calma aí Tá aí Ah, tá botando tudo de novo É, mas eu acho que ele teve que reiniciar Por algum motivo que eu não sei Deve ser pra configurar Ah, você viu lá que apareceu o negócio Apareceu o negocinho pra ler o QR Code É É porque agora já tá conectado É, mas agora eu não preciso Ah, mas se eu quiser ir em outro lugar E precisar Copiar Pps e dados Você pode optar por transferir Pps e fotos contados Na sua conta Google Você grava na tua conta Google? Algumas coisas Ok Seu antigo dispositivo Android, iPhone ou iPad Se você é seu dispositivo antigo Ele deve mandar algum código pro outro Porque... O outro telefone? Ó, você tem 31.66 MB Já tá enchendo o telefone já, hein? Como? Vem mexer? Calma Qual é o seu aparelho antigo? Android Android? Android? Cadê? É o primeiro aí, ó Android Ó, continuava sem concordo Tem que concordar, né? Se não concordar não dá pra avançar, né, Samsung? Conectar com o cabo ou sem fio? Sem fio, né? Porque nós é chique Obter o smart switch do aparelho anterior Pra se conectar Você tem aí o smart switch? Não sei Vamos coser isso aqui Qualquer coisa depois você tem que dar pra fazer isso também Smart switch Não, tem que instalar ainda Daí ele vai conectar um no outro e joga Tudo que você tem Joga pra um e joga pro outro Aqui, dois aparelhos precisam estar conectados Conectados Aí, abre, abre lá Ele vai procurar Continuar Aperta continuar com tudo Daí ele Permitir 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 Caraca Permitir apenas durante a utilização Exato Permitir Vamos lá Sem fio Ok Legal Ó Vamos lá Abra o smart switch no seu novo Galaxy Tá abrindo Agora não foi possível conectar Aperta o conectar Aí, vamos ver Os dois estão com a mesma internet Não vem não Aperta ali Obter o smart switch no seu novo Galaxy Ah Problema da digitalizar no seu novo telefone ou tablet Obter o smart switch a partir do Galaxy Store Ah, entendi Dá pra você fazer Dá pra você fazer Você fazer depois O que que acontece Depois que ele tiver configurado Você faz a mesma coisa que você fez aí E lê o QR Code Aí ele já vai Já vai colocar as coisas dentro Cancela Vorta Vorta Não copiar Depois você me lembra, então Sim Verificando Aí Coloca o seu e-mail Moleque Nossa Que suave o negocinho aqui É diferença, né? É boa que é grande Que eu enxergo melhor Ai, ai Dita senha Uma cara de pintinho no lixo Já ficava Já ficava no vício Agora Vício Vício em dobro Recebendo as informações Na conta Deixa eu ver Vício de backup Sempre Olha Tá tudo Não tem como não aceitar Mesmo Você escolhe Mecanismo De pesquisa O Google, claro Próximo O que que já escreveu? Consumo especial Se não a gente tá Padrão Tem assim Padrão Ah, eu não gosto desse aqui Não, mas escolhe esse Só pra gente configurar o telefone Não gosto Mal o tamanho do bagulho Que ela fez Ai, ai Ai Faça as perguntas Qual o café mais próximo? É tipo Sem escrita Qual que é o que fala da Samsung? O meu é a Bixby Bixby? Eu não sei se todos A Samsung são Bixby Mas o meu é Bixby Obter aplicativos recomendados Mais próximo Não é esse não Mais próximo Coloca pro lar Depois a gente faz essa parte Pro pessoal ver o telefone Pular Tá tudo pronto Aí sim Conclui Aham Nossa coisa hein Olha que imagem Sim one Sim one Coloca ok Tá baixando alguma coisa Vamos ver aqui Vamos ao que mais importa Que é a câmera A câmera se aplica Esse daí embaixo Esse? Não O outro ali Ah esse Aham Esse rosinha O meu é diferente Eu já estou acostumado Vamos ver É o duro que é assim né Basicamente Vamos ter que fazer um filme com ele Pra postar nesse vídeo aqui Que eu estou filmando Porque Filma O telefone filmando Vai pegar a qualidade do meu telefone Olha onde vai Ah falou que o negócio do zoom aqui é top Não desfoca Tá vendo? Você tá no quase quatro Vai Vai dando mais um pra ver É Dá uma desfocadinha Tá no oito Mesmo assim o meu só vai até o três Quatorze Quatorze Coloca no massa Uma Vinte Olha que top Rapaz Olha Depois da continuação desse vídeo aqui mesmo Vamos fazer o vídeo com o teu E E postar Junto pro pessoal Ver a qualidade A transição da qualidade de imagem É demais Olha Quanta opção Vídeo em retrato Vídeo do diretor Visão do diretor Time lapse Super slow motion Vermelhamento Esse super slow motion é top Também Eu tava vendo No Ah diz que Dá pra filmar No escudo É o que tá faltando Vamos ver Vídeo profissional Agora Agora nós já tem vídeo profissional Pra galera do youtube Aí sim Muito bem Vamos lá Explorar o telefone E colocar o vídeo assim Logo a seguir Pra vocês Verem a diferença O que é O que é Obrigado.